Uma maravilha da natureza. Em seu primeiro dia, o filhote precisa do leite materno a cada duas horas. Aos poucos, começa a ouvir. E a enxergar. Mas vai continuar vulnerável pelos próximos meses. Mesmo se tornando mais independente, seu corpo em desenvolvimento precisará do suporte nutricional que o alimento Royal Canin oferece. Em poucos meses, seu corpo passará por mudanças incríveis, até se tornar um cão magnífico. Royal Canin. Incrível em cada detalhe.